Onde é que tá a Cláudia? Não me diga que ela tá fazendo hora extra. Não, não tá fazendo hora extra não, imagina. E onde é que ela tá? Senta. Ela tá me escolhendo alguma coisa? Mas por quê? Eu tô nem se guardar segredo. Não, imagina. Não tô escolhendo nada, não. Bom, é, a Cláudia foi viajar, Jorge. Ela foi visitar a mãe. A mãe? Onde? Minas? É, parece que a mãe dela ficou um pouco doente. Sabe como é que é. Sei. E quando é que ela volta, Alice? Ela não me disse, Jorge. Tá bom. Bom, eu volto outro dia, então. Se você tiver alguma notícia, você me avisa. Tá bom. Tchau. Tchau. Nada grave por enquanto, doutor. Ainda bem, né, Ju? Eu não sabia que a dona Paula conhecia a Mariana. A minha avó? É. Ela esteve aqui hoje de manhã e as duas se cruzaram. Doutor. Não? Dona Paula tá me esperando. Ah, sim, dona Mariana. Pode entrar. A dona Mariana. Eu não pude desistir de ficar perto do meu filho. Porque ele é tudo pra mim. Porque ele é minha vida. A senhora achou o quê? Que eu pudesse voltar pra minha cidade no interior? Esqueceu o Jorge? É, exatamente isso. Eu confiei no seu bom senso e fiz um erro. Foi o Jorge que conseguiu esse emprego pra você? Foi. E como é que você conseguiu isso? Eu tomei um vidro inteiro de calmantes muito fortes. E sou nem ferozinha. Como na minha mesa que tinha o nome do Jorge, o endereço da clínica. Me levaram pra lá quase morta. Você fez isto, criatura? O Jorge salvou a minha vida. Eu dei vida a ele. E ele devolveu a minha vida. Claro, durante o tempo que eu estive internada, eu pude fazer algumas amizades. Eu consegui. Eu consegui me aproximar muito dele. Eu espero que pelo menos você tenha confirmado a história que eu contei. Você era só babá dele. Não. A gente nunca mais voltou a falar nesse assunto. Se bem que... Se bem que o quê? Fala? Eu escrevi uma carta pro Jorge contando toda a verdade, antes de tomar todos os calmantes. Você escreveu uma carta pro Jorge contando toda a verdade? A criatura, então, Jorge, sabe? Eu acho que não. O Jorge... Eu acho que não. Eu mandei a carta pro seu endereço, no nome dele, mas ele não me deu nenhum sinal de que... Mas se você escrever uma carta pra ele contando... O Jorge sabe que você é mãe dele. Como é que você faz uma coisa... Mas que maldade, criatura! Que maldade! Que egoísmo! Como é que... Não me toque! Como é que você faz uma coisa dessas? Pois... Eu vou ter que desmentir você. Eu vou ter que contar que você é uma xantachista. Eu vou ter que desmentir tudo isso, meu Deus do céu! Doutora Paula, eu acho que essa carta caiu em mãos erradas. Mas como caiu em mãos erradas? O que é que você sabe? Eu achei que a senhora tivesse interceptado essa carta. Você está é louca? Eu achei que a senhora tivesse uma carta.